Oi, gente! Então, a ambulatória da manhã já foi, foi super bom hoje, foi muito bom mesmo. Deu pra evoluir muito hoje, aprendi muitas coisas, principalmente em relação a remédio, umas coisas que, uns detalhes que tu realmente, assim, só aprendi na prática. Foi ambulatório de geriatria, já esqueci de falar. E aí agora de tarde eu não tenho ambulatório, eu tenho terapia, depois eu vou no mercado com a minha cunhada, porque hoje é aniversário da minha mãe e a gente que vai cozinhar, eu e a minha cunhada, a gente vai cozinhar pra minha mãe. E, gente, a princípio é isso, hoje tenho que estudar, daqui a pouco já vou começar, vou estudar a vacinação na infância, principalmente na primeira infância, que é um dos temas que a professora pediu pra amanhã, então vou aproveitar que eu vou ter um tempinho, vou descansar um pouquinho agora e daí já vou estudar. E aí depois a gente vai conversando. Então, fui ver a medicéu, a aula ainda não tá liberada de vacinação. Aí eu pensei, hum, vacinação, obrigatório, né, tal. Daí resolvi olhar os... Um site que um professor meu falou hoje, professor da geriatria, porque eu vou falar sobre, vou ter que fazer uma aulinha sobre vacinas pro próximo ambulatório, vacinas no idoso, né. Aí ele falou um site pra olhar, daí eu resolvi ir lá olhar. E amanhã o ambulatório é de prematuridade, foi ela que pediu pra gente olhar sobre as vacinas, né. E aí o que acontece? Acontece que tinha um calendário vacinal bem bonitinho de prematuro, prematuros, e outro pra criança, que daí, né, tem coisa que é igual. E eu achei muito legal, coloquei aqui no meu goodnotes já, pra olhar agora. E depois eu vou dar uma lida mais, tipo assim, sobre vacinas mesmo. Tipo, ah, vírus vivo, vírus atenuado, não sei o que e tal, pra dar uma relembrada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, esse aqui é o PDF, né. Esse aqui é o... Ó, recomendo a Sociedade Brasileira de Imunizações, 10BIN. Aí lá tem pra todas as faixas etárias. Esse aqui é o de prematuros, aí aqui tem o... O da criança. Daí tem, se tem no sul, se não tem e tal. Mas aí tem de outras faixas etárias também. Vou botar o dedo na frente. Ó, deixa eu... Por aqui. Ó, tá vendo? Tem adolescente, gestante, adulto, idoso, ocupacional. Afim, assim, bem legal, ó. Achei ótimo. Beleza? Beleza. Ô, Júlia, que marca? Quantos ml, se tu tem uma ideia? Ai, tá, mas é que tem dois tamanhos. Eu vou pegar esse íbero aqui, que eu sei que é... Uma pequena, tu acha? É, né? Fazendo as compras pra Niverdamamis, ó. Tá eu e a Júlia, e a gente não tem muito tempo, porque eu tenho pó ali às 18 horas. E a gente ainda tem muitas coisas pra fazer, tem que comprar presente pra ela. E a gente ainda vai comprar doces fitness e não fitness pra esse jantar. Mas vai dar tudo certo. Vambora? Gente, eu tô muito agitada, né, Júlia? Sim. Eu tô, tipo, muito agitada. Tipo, absurdamente agitada. Loucamente agitada. Mas tudo bem, a gente tá indo bem rápido, e vai dar tudo certo, e a mamãe vai amar. Comprar mais rápido da minha vida. Eu sou muito boa nisso. Eu sou rápida, eu sou, tipo, a gente da Flash. A gente tem qualquer marca que tá gostando, né? Não, eu olhei a marca que era mais bonita. Ai, que bonita. Ai, que bonita. Bom dia, nossa, ontem. Eu queria ter mostrado muito mais coisas pra vocês, mas foi muita correria, vocês não têm ideia, muito, muito, muito. Porque a gente tava fazendo a janta, e chegou visita pro aniversário da minha mãe, e a gente teve que, tipo, fazer mais janta. Mas, enfim, deu tudo certo. Ficou muito bom, inclusive. E... Eu tô bem cansada. Mas agora eu tô chegando aqui na... Na maternidade. Tô... Indo pro ambulatório de prematuridade. E tá frio. Eu tô com frio. Eu devia ter pego um casaco. Mas tudo bem, mamãe. Oi, oi, oi. Então, é... Cara... Já estou aqui no estacionamento da faculdade. Na verdade, porque hoje o ambulatório é aqui, né? No ambulatório que a gente tem aqui na faculdade. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é uma coisa totalmente... Tipo, eu tô muito estressada, gente. Tipo, eu tô... Cara, eu tô assim pra matar alguém. É... Vocês sempre acham... Muitas pessoas comentam... Nossa, com você é calma e tal. Gente, eu sou muito estressada. Eu sou muito brava. Tipo, eu sou, sabe, assim... Tipo, real. Eu sou brava de verdade. Tipo, não que eu sou brava com as pessoas. Mas as situações me irritam e me deixam brava. E não que eu... Tipo, ai, saia xingando as pessoas. Gritando com as pessoas. Porque isso eu não faço. Mas... Eu fico brava. E eu, tipo... Fico brava mesmo. Mas... E daí eu quero compartilhar com vocês... Por que que eu tô tão estressada, assim? É... Na minha vida tem três coisas que tem que funcionar. São essas três coisas. Que é... A minha faculdade. Treino e alimentação. E o canal. O canal tá funcionando bem. Está dentro da medida do possível. Agora, a faculdade. Os meus treinos. Gente, eu não tô conseguindo me organizar tão bem quanto nos... Outros anos. E... Eu sei que é culpa minha. Porque eu não estou parando. Sentando e falando. Não. Eu vou fazer deste jeito. Tipo, eu sempre fico meio que tentando enjambrar. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô, tipo... E isso tá me deixando cada vez mais estressada. Então, tipo, tá virando uma bola de neve absurda. É... Que eu não tô conseguindo controlar mais. Entendeu? Daí agora... É... Hoje eu já vou tentar... Ai, gente. Não sei. Tipo, eu não tô conseguindo estudar direito. Eu não tô conseguindo treinar do jeito que eu queria. Aí isso vai me deixando mais estressada. E virou uma... Meu, uma bola de neve absurda. E... Eu preciso mesmo, mesmo, mesmo... Parar. Tipo, ver o que que eu preciso fazer. O que que eu tenho que organizar. É... Enfim. Eu preciso sentar. E rever a minha vida do momento. Porque do jeito que tô levando. Eu não vou aguentar até o final, tipo, do ano. Eu tô muito estressada. E é, tipo, a terceira. Semana. De internato. E, tipo, não é culpa do internato, sabe? Tipo, o internato tá super legal. Tô aprendendo muito. A culpa é do resto, assim. Tipo, eu tô perdendo muito tempo com... Sei lá, deslocamento. Com bobeirinha, sabe? Tipo, coisa que, tipo, não é pra você perder tempo. E você perde tempo. É o que tá acontecendo comigo. Eu tô perdendo muito tempo inútil, assim. Tô jogando tempo fora. E eu não sou assim. Eu não faço isso. E dessa vez eu tô assim. Tipo, até minha pele tá ficando ruim já. De tão estressada que eu tô. Mas... Vai rolar, gente. Só queria compartilhar isso com vocês. Tipo, eu tenho muito isso. As três coisas têm que estar... Andando bem. Aí o resto vai, sabe? Mas se essas três coisas não estão andando bem... Tipo, o problema da faculdade não tá sendo... A faculdade em si está sendo que eu não estou conseguindo estudar como eu gostaria. Como eu imaginei que eu conseguiria estudar. Porque eu tô chegando em casa muito cansada. Porque eu tô arranjando muitos compromissos extras. Porque... Enfim. Porque meu irmão saiu de casa. E daí agora eu ajudo mais meus pais. Porque eu não tenho mais meu irmão pra ajudar. Então tem várias... Sabe assim? Várias adaptações que eu tô tendo que fazer na minha vida esse ano. E que... Tá sendo... Tipo, tá me deixando muito estressada. Eu não... Eu não lido bem com mudanças de rotina. E esse ano e ano que vem vai ser muito sobre isso. Porque a cada cinco, seis semanas a minha rotina vai mudar completamente. E eu não lido bem com mudanças de rotina. Nunca lidei. Eu sempre gostei de ter a minha rotina a mesma rotina todos os dias. Então agora isso vai... Vai ser bem assim... Acho que vai ser um aprendizado muito grande pra mim. Porque eu vou ter que aprender a me adaptar melhor. Não que eu não me adapte bem. Mas eu gosto de ter aquela coisa. Na segunda-feira eu faço isso. Na terça-feira eu faço aquilo. Na quarta-feira eu faço isso. E tipo, ficar nisso um bom tempo. Aí tipo, sei lá, depois de um ano. Aí troca a rotina. Não, agora cada cinco semanas troca. Cinco semanas troca. E eu tenho que me adaptar novamente. Reorganizar meus treinos. Reorganizar minha alimentação. E gente, é bizarro. Tipo, é uma parada pra mim assim bizarra. Porque tipo... É muito estranho. Mas enfim, eu vou lá. Vou tentar estudar alguma coisa. Ainda tenho dez minutos. Estudar alguma coisa. Esse que é o problema, entendeu? Aí eu tenho dez minutos. Aí eu fico tipo, cara, eu não vou estudar. Porque eu tenho dez minutos. Porque tipo, se eu não vou começar um negócio, eu não vou terminar. Daí tipo, eu não gosto. Não gosto de deixar pela metade. Porque daí eu tenho que começar tudo de novo. Mas enfim, vamos compartilhando como isso vai ficar. E tudo mais. Eu vou mostrando pra vocês o que eu tô tentando fazer aí. Pra me organizar. Primeira coisa, né? Roupinha de treino já tá aqui. Eu queria ter ido treinar de manhã. E ia dar tempo. Tipo, mas o que aconteceu? A gente terminou o atendimento cedo. Porque alguns pacientes faltaram. Mas teve despedida de uma médica da maternidade. Que é tipo um ícone, assim. A mulher é sensacional. Ela foi nossa professora. A gente vai sentir muita falta dela, inclusive, como professora. E ela merece muito a homenagem que ela recebeu. Porque ela é uma pessoa muito íntegra. Muito competente. Muito estudiosa, assim. E aí, é isso. Acabou a memória do meu celular. Tive que apagar umas coisas. Mas enfim. Então, ambulatório agora. Depois eu vou treinar. Aí talvez eu tenha uma reunião à noite. Enfim, uma correria. Vamos lá. Ah, mais uma coisa que me estressou muito. Eu vou compartilhar. Tá tendo obra na minha rua. E a prefeitura não teve a capacidade de avisar que ia ter obra. Então, eu tive que dar uma baita de uma volta. Porque não dava pra entrar na minha rua pelo lado que eu fui. Tive que entrar pelo outro lado. Aí ainda, pra melhorar. Vão quebrar na frente do meu portão. Ou seja, não vou conseguir entrar em casa depois. E quase que eu não consigo sair também. Então, assim. Eu tô bem feliz. Muito obrigada, prefeitura. Vocês são um trabalho excepcional. Porque nem pra avisar que vai ter obra na bendita da rua. Vocês avisaram, né? Tipo assim, ninguém precisa sair de casa. Ninguém precisa entrar nem sair de casa. Ninguém precisa. Eu fiquei muito brava com isso. Isso eu acho que foi o ápice do meu estresse de hoje. Eu espero que o ambulatório agora seja tranquilo, paz. E é isso aí. Oiê. Então, cheguei em casa. Treinei, ó. Tô de roupinha de academia. Botei o casaco porque o que acontece? Toda vez que eu chego do treino e tá meio friozinho, eu fico com frio real. Real oficial. Eu passo muito frio. Não sei o que acontece. Sou muito frio orienta, gente. Sério, tipo, muito. Ligo o ar-condicionado, eu já pego o casaco porque eu sei que eu vou ficar com frio. E aí, o que acontece? Fiz treino de tiro hoje. Fiz 15 tiros a 11 km por hora. Que é 30 segundos correndo, 30 segundos parado. Faço 5 minutos de caminhada no início e 5 minutos de caminhada no final. Pra, tipo, aquecimento e desaceleração. E aí, é isso. Só que eu sei que eu preciso melhorar meus treinos de corrida. Só que eu não sei o que me deu. O que eu tô pensando em fazer crossfit. Nossa, eu diria, você não faz quase nada que fazer crossfit. Eu falei, pois é. Mas tá me dando uma vontade, assim. Na verdade, já era uma vontade, mas eu nunca tive coragem porque eu acho um meio agressivo, assim. Mas, sei lá, tipo, meu irmão, minha cunhada tão pensando em fazer. Daí, tá, tipo, me adiçando, sabe? Tipo, me adiçando. Tipo, ai, uma vez na semana fazer um crossfit, né? Não vai me matar. Ai, não sei. Tô pensando. Vou ver. Que nem eu falei pra vocês. Eu preciso organizar meus horários e tudo mais. Mas, às vezes, colocar uma coisa diferente na minha rotina vai fazer com que eu fique mais, assim, motivada. Eu já passei por isso. Por exemplo, na época que eu coloquei o circo na minha rotina me fez muito bem pra, tipo, mudar um pouco o foco. Quando eu coloquei o pilates na minha rotina também pra mudar um pouco o foco. Mas tem uma coisa bem importante que eu preciso lembrar vocês. Eu faço academia, eu faço esses estilos que eu vou fazer, às vezes alguns treinos que eu faço. Eu vou lá na Summit Fitness Center, que fica aqui em Joinville. E os meus seguidores têm isenção de matrícula e ganham uma bioimpedância. Então, se você é de Joinville e tá procurando uma academia, eu recomendo muito. O clima lá é muito legal. As pessoas são demais. Eu fiz vários amigos lá. E eu recomendo mesmo, assim. Os equipamentos são de qualidade. É um ambiente bom. Tipo, tem sempre pra fazer manutenção dos equipamentos, que é muito importante. E aí, eu consegui essa BMS para os meus seguidores. Então, se você é daqui de Joinville e tá procurando uma academia, recomendo muito. Vai lá na Summit. E quem sabe a gente se encontra por lá. Aí vocês vão me dar oi. Porque eu não aguento mais gente me mandando mensagem no Instagram, que me viu na rua e não veio me dar oi. Eu quero que vocês venham me dar oi, tá? Pra vocês melhorarem meu dia. Vocês me fazem feliz quando vocês fazem isso. Tá bom? Agora eu vou comer. Vou comer ovo e vou ver se como mais alguma coisa. Porque eu tô meio, meio assim, não sei. Preciso fazer, não sei. Eu vou me organizar. Preciso organizar a minha vida. É isso que eu preciso. Fala, gente. Então, acabei de sair do banho. Tô aqui me preparando pra começar a estudar. E vai acontecer hoje uma coisa que quase nunca acontece. Que é que eu vou tirar o meu esmalte em casa e passar um esmaltezinho por cima. Porque o que acontece, gente? Eu faço a unha toda semana e aí, geralmente, minha unha dura uma semana. Só que eu não sei porque dessa vez a minha unha não durou e ela está horrível. Inclusive, essa aqui quebrou. Ó, ali saiu. Aqui saiu. Aqui no dedinho também. Tá vendo? Não tá muito péssimo, mas tá feio pro... Eu tô me incomodando. E eu não gosto de atender paciente, tipo, encostar no paciente e ter essa sensação de que tá, tipo, sujo, sabe? Não sei explicar. Então, eu vou tirar o esmalte e vou passar qualquer coisa em cima. Eu uso isso aqui pra tirar. Ó, tá vendo? Não é uma setona. Você coloca o dedinho dentro e gira assim. Eu comprei no supermercado, no Angelone, se não me engano. Coloca o dedo dentro e faz assim. Já vou mostrar. Vamos ver se vai funcionar. Faz 30 anos que eu uso isso aqui e tava ali parado. E tcharam! Sem esmalte. E aí eu vou tirar. Acho que agora eu vou só tirar e depois eu vou dar uma lixada porque tá horrível. E aí, quem sabe, passar uma mão, sei lá, de algum outro. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar. Aí eu vou fazer isso, provavelmente. E aí eu vou editar o vídeo que eu tenho pra postar amanhã, que é um study vlog. Um study vlog bem legal. E aí é isso, né? Vamos que vamos. Bom dia. Estamos indo levemente atrasadas, né? E tá chovendo. A gente vai estacionar na faculdade vendendo até o hospital. E isso dá um trechinho. E está chovendo. E a gente não tem guarda-chuva. Mas, ok, a gente vai arranjar um guarda-chuva no meio do caminho. É o que é o planejado. Como? Me aguardem. Ou não, né? Não, tchau, Guta. Tem que apertar o botão, Guta. Tô longe do botão. Quando eu digo que eu arranjo uma sombrinha, eu arranjo. Pronto, agora sim. Pegamos a sombra do guardinha. A sombra. A sombrinha do guardinha emprestada. Agora estamos indo devolver. Está frio. E chovendo bastante. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. E esse sinal demora 30 anos para deixar a gente atravessar. Vamos lá.